Vou fazer uma filmagem aqui E aí, guri! Olha aí! Fala com ele aí! Não tem vergonha não, rapaz! Não tem vergonha não, rapaz! E aí, meu ciclista! Que doido! Ciclista com 24hz Ele não... Depois quebrou ele no sol doido não! Não! Bandeira a dois! Bandeira a dois! E aí, deu o palet! E aí? O que é? Não, não! É! 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 E aí, vencei! Eu! 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 Mas eu faço doido. Pega a câmera aí, pega a câmera. Pega a câmera. Olha aí, que caludo, né? Não vai pegar ninguém. Assim, olha. Olha o passarinho. Ele deixou o senhor rir. Não, melhor não. E aí, Paulo? Não, melhor não. Que legal não. Não, pode mostrar falha mesmo. Ih, dá na puta de ó. Não, eu sou seu. Aí, tá falando daqui que a minha mãe... Minha orelha, meu. Olha. Vou pegar minha cara. Obrigado.